Foda O bagulho é o seguinte, ó Na moral, principalmente pros MC, mano Hoje nós tá sem som, tá ligado? O bagulho é no gogó, então nós precisamos dar atenção de vocês pro bagulho ser da hora Principalmente a capela, vocês tem que prestar atenção na construção dos MC, tá ligado? Não é só a flow Flow dá pra fazer, mas é muito difícil porque não tem ritmo pra seguir, tá ligado? Você consegue digitar seu ritmo, mas o que destaca mesmo é as palavras Então vamos dar uma atenção e silêncio pros poetas aí, certo? Quem começa? É o Quilô que começa, são 30 segundos, certo? Você tá no cronômetro aí, Tavares? Vou ficar pra cima E aí, boa tarde, Batalha da Leste Boa tarde Muito obrigado, pode chegar? Quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue Aê, se eles querem sangue e demorou, eu trago pra plateia minha Na sua camisa é um peixe, você tá na lata de sardinha Mesmo sendo logo a carpa, você não é treves igual babusca Mas com esse cabelo e essa lata, tá parecendo até uma musca Vai se foda, é maloqueiro Mas não dá nada que eu já tô ligeiro Sempre que eu mando aqui, eu provo que eu sou fistaleiro Eu tenho uma rana na orelha, demorou, vou te falar Quem sabia se os demônios na grelha vai te escutar, né não? Então cê sabe por isso que não desabe Não tem charme Junta os demônios e faça um churrasco na laja Da hora, cê começou gritando bem, falando que é o hip hop Mas pra te corrigir o babusca, a boia e a sap rock Continuando o que cê falou Cê falou que é comum Na real não é uma sardinha Cê vai ficar enlatado igual um atum Já que cê não rima nada, cê toma taco E seus amigos falam que cê é o famoso sapo Toda vez que cê cola, paga de lagoa Mas sapo de verdade sou eu, porque eu tô sempre com a coroa Amigo de Poseidão, cê sabe como é E o que lua é nome de calçado, de pé Vai ficar pra baixo do meu Cê entendeu? Assim que se faz um ataque, a plateia gritou Mas você errou o flow E é isso, foda-se seu bosta Eu tenho uma rana no ouvido, ela já te escutou e tá nas suas costas Yeah Tá bom, rala Começando, né? Certo, certo? Aê, colher de rima, barulho, quem gostou das irmãs? Do que lua Aê, mãe, tamo junto Opa Pesado Diferentemente, mente, barulho, quem gostou das irmãs? Lil V Uuuu Mas era o Lil V, quem terminou? Começa Aê, pai, chega a beijar na construção, sabe? Aê, acho da hora rimar Mas o Deus faz uma clichê E se o descedor não é a capela É que eles não gritaram pra você E gritaram pra mim Porque eu soube te responder Mas aí, o que vão falar do que lua Quando vê você rimar sobre você? Entendeu? Porque se só fala dos outros ou de você Mas cê não ataca outra coisa Não dá pra te entender Sacou? É insurdecedor Porque é o único cara que eu vi que não ataquei o home flow A capela Entendeu? É que foi a capela E mesmo assim eu faço a capela de tela Porque eu uso o beat que tá na minha cabeça Mas sem fone Se você quer que eles te escutem Faz a boca de megafone É que eu presto atenção em todos os sons dessa batalha Ou seja, até barulho de mosca se passa me atrapalha É o seu cara É o seu salário Que eu vou mandando aqui Eu tenho a cruz e o calvário Eu tô logo no seu pé Vou mandar a poesia Compra o meu boot, galera Pra você ter minha correria É o seu otário Tô falando aqui pra você Sempre que eu passo aqui Não vai ser é de lazer Eu erro o flow Pode passar Sabe que eu vou explicar Mas eu nunca erro as palavras que eu quero aqui usar Entendeu? Sempre tem o mesmo sentido E eu tô vendo o MC morto É o seu sentido Ó, que silêncio Terceiro 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 Você começa Dá pra considerar com certeza Quem começa nas ideias Eu começo aquilo É quatro vezes Quantos versos? Bate e volta terceiro Mesma fita Dois versos, quatro vezes Como sempre na Leste Demorou isso mesmo Dois versos, quatro vezes Agora é bate e volta no terceiro round Quem que é batalha boa? Grito o quê? Grito Então vamos que vamos Quem começa? Aê Você me chamou de Sapo Ô seu idiota Sapo mora em cima da vitória reja E o que lua só rege a sua derrota Você não entendeu Que eu vou além Eu toco uma orquestra E monto o seu requiem Eu falei que você é sapo Porque você põe enquanto você olha pra trás E você morre Não é porque rima bem Sim porque a língua é grande demais Agora você consegue entender Você vai tomar um cacete Eu falei que era Poseidon Pudindo sua língua gigante De tapete De tapete, mano Calma aqui A rima é linda A minha língua é grande A ideia é mais ainda Entendeu? Então agora eu to nesse momento Eu não trampo com a língua Só com o pensamento Ah mas eu sou o que lua Se as palavras que eu vou usar O problema não é ser grande O problema é que você não consegue encaixar Você entendeu? Eu to fora da mecânica Até porque isso é esquisito Isso é uma versão Estrógena As ideias desse moleque Ele se acha Eu to fora da mecânica Lógico que a mão não tá suja de graxa Deu pra perceber Deu pra perceber Mas deixa eu ver A sua também não Então você tá sem razão Porque não tá com o meu sangue na mão E a gente tá continuando Porque o terceiro é assim Porque se eu tivesse graxa Eu ia ter um carro É um ciclo sem fim É um ciclo sem fim Mas eu mostro na brincadeira Só suja a mão de graxa Pra trocar o rolamento E descer mais ladeira Né não? Você sabe que agora não tem like Você nunca trampou na mecânica Sujou a mão de graxa Só quando soltar a corrente Da sua bike Graças a Deus Eu tenho uma bike Você é correria E você correu Mas eu lembrei o que você falou No seu ataque Você que não tem correria É só sujar a mão Com 2 pra 100 graxate Pariu pra batalha Não, não, não Espera aí, família Começamos, rola rapaziada Vamos lá Puxa de novo, papai Barulho pra batalha Isso é isso, Zona Leste Barulho que gostou das imãs Duque e Lua Diferentemente, mente Barulho pelas imãs De Lil V E lá pra próxima Barulho pro Lil V Aí, família Barulho pra batalha Que eu vou te encher de panda Aquela chapa no Madrid Tá nas correntes fodas Que acontece e eu tô livre Que quer me ver agora Baby